Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, a participação do Brasil nesses jogos e algumas curiosidades sobre eles. Então, espero que vocês gostem, a gente fez essa videoaula com muito carinho pra vocês e bom dia pessoal. Os Jogos Olímpicos de Inverno ou as Olimpíadas de Inverno são disputados a cada 4 anos e reúnem esportes que são praticados sobre a neve ou o gelo. Até o ano de 1992, eles eram disputados nos mesmos anos do que as Olimpíadas tradicionais, mas em 94, por oração do Comitê Olímpico Internacional, o COI, decidiu se separar os dois para que a atenção do público não ficasse dividida entre eles. Ao todo, são disputados 15 modalidades, tendo em destaque o Snowboard, a pastinação no gelo, o Rock no gelo e o Curling. Agora, já dada uma visão básica sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, falaremos sobre a sua história e como ele começou. Tudo começou com o Victor Gustov, um sueco, que em sua vida foi um militar, mais especificamente general do exército sueco. Um ginasta, que além disso, sou esgrimista, já após disso, passou a ser membro e fundador da COI, a organização que já foi mencionada anteriormente, e é considerado o pai do esporte sueco. O primeiro evento de Jogos Internacionais de Inverno foram os Jogos Nórdicos, que aconteceram na Suécia, em 1901. Victor foi o fundador da COI e amigo pessoal do criador dos Jogos Olímpicos, Pierre de Colbert. Muitos eram a favor da não integração para preservar os Jogos Nórdicos, e outros queriam que os Jogos de Inverno se juntassem às Olimpíadas, com uma semana específica só para eles. Passando-se a guerra, a primeira edição oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno ocorreram em 1924, na cidade francesa de Chamonix. A participação do Brasil nas Olimpíadas de Inverno A primeira vez que o Brasil estreou nas Olimpíadas de Inverno foi no ano de 1992, em Albert Weill, na França. Na última Olimpíada, a de Beijing, em 2022, o Brasil contou com 11 atletas competindo nos Jogos. O melhor resultado que o Brasil obteve nessa última Olimpíada foi o da brasileira Nicole Silveira, que foi a 13ª colocada no Skeleton. Esse foi o segundo melhor resultado da história do país, perdendo apenas para o 9º lugar de Isabel Clark, no snowboard, disputando na neve, em Turim, em 2006. Apesar disso, o país nunca chegou a ganhar uma única medalha nas Olimpíadas de Inverno. Os três países com mais medalhas nesses Jogos são Noruega, Estados Unidos e a Alemanha. A Noruega tem em seu total 405 medalhas, sendo essas medalhas divididas em 148 de ouro, 133 de prata e 124 de bronze. Os Estados Unidos, eles ocupam o segundo lugar do pódio com 330 medalhas, sendo elas 113 de ouro, 122 de prata e 95 de bronze. Já a Alemanha tem ao todo 267 medalhas, e, sendo elas, 104 de ouro, 98 de prata e 65 de bronze. Os cinco maiores medalhistas das Olimpíadas de Inverno até hoje são Primeiro, Marit Bjorn, com 15 medalhas, sendo a pessoa com mais medalhas da história. Bjorn Dallier, o norueguês, que possui ao todo 12 medalhas. Raissa Sementnia, a russa, que possui 10 medalhas, 4 ouros, 5 pratas e 1 bronze. Stefania Belmondo, possuindo 10 medalhas. E Oli Einar Bjorn Dallier, o norueguês, que possui 9 medalhas. Nos Jogos de 2022, que aconteceram em Pequim, na China, tiveram novos esportes adicionados, como as provas do Big Air, no estilo equilíbrio, e a individual família de bobslash. Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno acontecerão em Milão, na Itália, e são esperados 3.500 atletas de 93 países diferentes, e mais de 2 milhões de espectadores esperados para os Jogos nessa ocasião. E vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade é a pessoa mais velha receber uma medalha em Jogos de Inverno, Anders Haugen. Ele competiu em 1924, mas só viu seu bronze 50 anos depois, em 1974, por causa de um erro na marcação do resultado. O segundo curiosidade é de Jocelyn Lamouer Davidson, jogadora estadunidense de hockey no gelo. Marcou dois gols mais rápidos, feito por um atleta em Jogos de Inverno, com uma diferença de apenas 6 segundos nos Jogos de Peinhão-Tiã, em 2018. A terceira curiosidade é a pausa na guerra. No período da Segunda Guerra Mundial, os Jogos sofreram uma pausa e as Olimpíadas de 1940 e 1944 não aconteceram.